Olá, bandiputo! Hoje a gente não tá naqueles cenários que vocês estão acostumados, mas é por uma ocasião muito especial. Eu tô aqui de novo no Prêmio Sex Hot. Esse ano é a terceira edição e eles vão premiar os melhores filmes pornosos, as melhores cenas, as melhores atrizes, os melhores atores. E só de chegar aqui eu já descobri um tanto de coisa muito interessante. Você sabia que a maioria do público que assina canais pornosos no Brasil são mulheres? 54% do público é mulher. E outra coisa muito interessante também é que 78% das pessoas que assinam são casados. E a grande maioria deles há muito tempo já, porque eles têm filhos morando em casa ainda. Não é diferente? Tipo, a gente fica com uma impressão super... nada a ver de que quem assina canal pornô é solteiro. E muito pelo contrário. Até porque, né, gente, a gente tá cansado de saber, eu já falei nesse canal várias vezes, que pornô serve pra apimentar. E nada melhor do que você ter um relacionamento longo e assistir uns pornôs de vez em quando pra dar aquela movimentada na relação. Então, vamos aproveitar que a gente tá aqui, daqui a pouco começa a festa e antes de começar a festa a gente vai mostrar tudo pra vocês. Talvez na festa também, né, se eu não der PT nem nada parecido. Bianca, você já tá anfitriã há três anos já aqui. Pois é, desde o começo, né? É. Você conseguiu ver uma evolução assim do tempo? Olha, muita coisa. Primeiro que eu tô vendo o prêmio crescer bastante. Eu tô vendo a galera que produz, tipo, fomentando o total, mais assim de produzir. As atrizes, pô, muito felizes estão sendo reconhecidas. A galera com o maior orgulho de trabalhar com pornô. Eu tô começando a ver surgindo realmente as nossas pornstars de verdade, assim. A gente dá um tapete vermelho pra elas passarem. Eu acho que, assim, dá uma satisfação enorme exatamente ver isso desde o início, assim, caminhando. Como isso tá crescendo, as categorias, a diversidade aumentando, assim. Eu acho isso muito interessante. A galera pedindo, né? Trans, categoria, tipo... Eu acho que isso, pra mim, é muito interessante. Eu tô muito feliz em ver esse crescimento. Então, vocês viram aí uma galera já. E como eu já disse, essa é a terceira edição. E cada edição que passa só melhora. Na primeira edição, eu tava aqui apresentando uma das categorias. E falando em categorias, agora tem várias categorias novas. Incluindo o pessoal do LGBT, categoria de melhor cena homo, melhor cena de orgia, melhor atriz homossexual, melhor atriz trans. Super foda, cara! Além de ser um evento super legal que valoriza pra caralho esse trabalho, ainda tem uma militância LGBT fodida. Fodida, trocadilho, né, galera? E pra quem não sabe como funciona o prêmio, é mais ou menos assim. As pessoas se inscrevem, escrevem os filmes, escrevem os atores, as atrizes, as cenas, todas as coisas. E daí, a votação é feita pelo público. Ou seja, quem escolhe é exatamente quem vê. Não tem como ter erro. As pessoas vão escolher os melhores que elas mais assistem, os que elas mais gostaram. São 13 categorias votadas pelo público e 4 por jurados. Então, adivinha com quem eu tô aqui? Com a Clara, do canal As Claras. Finalmente a gente se conheceu, porque tem tudo a ver os canais. A gente precisa gravar vídeo junto. Vou fazer o convite aqui, ó, na frente da câmera. Já tá mais do que aceito. Então, fechou. É a segunda vez que você vê no prêmio, né? Sim. Você acha que essa questão deles terem colocado mais categorias trans, você acha que ajuda no movimento? Foi uma boa escolha, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que qualquer coisa que põe em evidência o movimento LGBT já ajuda bastante, porque o pessoal sobe muito preconceito. Imagina você ser LGBT e fazer filme pornô ainda. É, não deve ser fácil. Então, eu tô vendo que o pessoal tá bem feliz, assim, com o reconhecimento. Espero que ganhe o melhor filme. É, e é um nicho que tem muito filme e que tem muita gente que consome e tem muita gente que não assume que consome e por causa disso, às vezes, fica mais na beirada, né? Exatamente. Mas que, ó, o que faz sucesso, faz. Faz. Se liga só, até o cardápio aqui é afrodisíaco. Literalmente e figurativamente, né? Eu não resisto a esses trocadilhos. E agora eu tô aqui com um caldinho de piranha. Vamos ver se é bom, cara? Cheira muito bom. Nossa, é muito gostoso. Um, dois, três. É, no improviso. É com satisfação que nesse palco eu piso. Sex, vote com muito prazer. Revelação do ano LGBT. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de não ter preconceito. Opção de cada um. E isso eu respeito. Eu quero que vocês se liguem porque todos já são vencedores. Vamos ver os indicados. Senhoras e senhores. Pois não, você sabe o que uma mulher fala quando vê um palmo muito grande? Não. Eu sei. Você tá aqui com a pessoa que mais levou o prêmio nessa noite. Quantos foram? Cinco, quatro? Quatro. Caraca! Sem indicações, quatro eu ganhei. Que lavada! E é o seu primeiro prêmio que você ganha? Não, na verdade, ano passado eu tava concorrendo a melhor cena de fetiche. Esse ano eu ganhei melhor cena de fetiche e melhor cena de mena, melhor cena de nupla penetração e melhor cena de orgia. Vocês não tão entendendo. Toda hora que aparecia a Pathy no telão, a gente já sabia quem ia ganhar, cara. Tava feito já, parabéns. Meu sacanagem, bagunça, é comigo mesmo, porque eu levei todos os títulos. E eu adorei o senso de humor, sensacional. Pathy, parabéns. Obrigada, obrigada a vocês que nos assistiarem o evento, por estar aqui, adorei. Beijo pro pessoal que tá em casa acompanhando. É uma fofa, além de tudo. Bom, gente, isso foi um pouquinho do prêmio. O prêmio é sempre muito legal, faço questão de mostrar aqui no blog, porque, né, gente, todo mundo que tem a vida sexual ativa sabe a importância de um bom pornô. Quanto mais prêmios a gente tiver, melhor os pornôs vão ficar e mais valorizados as pessoas dessa indústria vão ser. E nada mais do que justo, né, porque convenhamos. Se fazer filmes brasileiros de outros gêneros já não é fácil. Imagina quem faz pornô, cara. Que, além de trabalhar numa indústria que é praticamente obscura, ainda sofre muito preconceito e faz um trabalho muito mais pesado, duro e, às vezes, bem mais trabalhoso e complicado do que um filme brasileiro qualquer que é financiado por uma grande empresa. Então, vamos parar de moralismo e de hipocrisia, porque todo mundo gosta de um bom pornô. E, Laga, se você tá achando que, ah, pra que ter o prêmio, véi? Vai assistir um pornozão que você vai entender o que é que a gente tá aqui hoje. Tchau. 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 Tchau.